Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Um Podcast. Eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Ao meu lado, nessa caminhada, sempre, Brendo Washington. Feliz demais, mais uma vez, estar aqui no episódio, mais um episódio do Um Podcast. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, Um Podcast, e segue a gente lá no Instagram, arroba1.pod. E eu quero aqui mencionar dois colaboradores que estão com a gente nessa caminhada, né, pastor? Que é a Padaria New Reg, padaria e restaurante, referência aqui em Marataís. E também quero mencionar a Casa da Costura, onde você encontra tudo para o seu artesanato. E tem lojas em Cachoeiro e em Marataís. É isso, na pessoa do Breno, né, nosso amigo, e também da Dona Valéria. Muito obrigado a vocês que acreditaram nesse projeto. Breno, quem tá com a gente nesse episódio? Cara, faltam palavras. Esse cara é muito especial. Eu não conheço há muito tempo, mas a gente já tem um vínculo muito grande. Eu admiro muito. E o que falar desse cara, eu até anotei aqui algumas coisas. Eu vou começar pelo nome, Silvio Cruz Soares, idade 38 anos, formação, último ano de teologia, time Flamengo. Aleluia, um flamenguista. Profissão, supervisor de vendas, perfil no Instagram, Soares Silvinho, canal no YouTube On Fire TV. Hobby, série, filmes, Naruto, ele fez questão de mencionar. É, sonho, após ser consagrado pastor, abrir uma igreja fonte da vida nos Estados Unidos ou Lisboa, e sonho é promessa, né? Estado civil, casado há cinco anos. Há cinco anos, seja muito bem-vindo ao microfone do 1, Silvinho Soares. É isso, prazer demais. Prazer estar aqui, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso. Meu nome é Silvio Soares, como acabaram de dizer, já descreveram ali as minhas, as coisas sobre mim, né? É um grande prazer estar aqui, agradecer ao pastor, agradecer ao Breno pelo convite. Breno, perdão, não sei falar Breno, mas é Breno pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Honra nossa. Silvinho, a primeira pergunta aqui do 1 sempre será essa. Quem é Silvinho Soares, na ótica do Silvinho? Tô me sentindo a Marília Gabriela agora. Relaxa aí. Então, eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara muito animado, um cara muito pra cima, muito motivado sempre, muito disposto sempre a fazer tudo, a dar o meu melhor. E eu sou muito apaixonado por Jesus, muito apaixonado pela minha igreja, muito apaixonado pela minha família. E eu amo ser quem eu sou, eu amo fazer aquilo que eu faço, mesmo entendendo que Deus ainda tem muito mais pra nossa vida, eu amo esse momento que a gente tá vivendo. E eu sou isso, eu sou o marido da Tama, eu sou o pai do Kevin, eu tenho um filho de 16 anos, eu sei que o povo não acredita às vezes, né? Eu tenho 3.8 já, eu tenho um filho de 16 anos. E eu sou o pai do Kevin, o marido da Tama, o líder de jovens lá da Batista Fonte da Vida. Sou meio maluco mesmo, meio chorão, mas sou apaixonado por Jesus, acho que é isso. Fantástico, mano. Quando a gente tava fazendo a qualificação, né, antes do podcast no off, quando chegou 38, o Brando falou, pastor, se ouviu, tem 38? Falei, não parece, né, mano? Muito bem conservadinho, produtos de equitito, produtos de bonde, cuidado da esposa. Cuidado da minha mulher que investiu o dinheiro, investiu o tempo, investiu aí, ó. A harmonização facial de Jeová também, Jeová deu o cabrinho, né? Jeová vai rejuvenescendo, né? Mano, conta pra gente sobre a sua experiência de conversão, como foi? Então, vamos lá. Eu sou criado na igreja, a vida toda, eu ia pra igreja com a minha tia Maria. Até bacana citar ela aqui, depois assistir, tia, te amo, tá? Beijo, lindo. Minha tia Maria me levava pra igreja junto com meu irmão, desde muito criancinha, muito novinho, era da Batista de Nova Brasília, uma igreja que tem ali próximo, em frente ao ginásio de esporte ali, Nero Boleira. Meu irmão ainda é de lá, essa minha tia ainda é de lá, meu tio que me levava também ainda é de lá. E agora o Kevin, meu filho, também tá indo lá, tá ajudando lá no louvor, tá ajudando, tocando teclado, tocando teclado. E é uma igreja muito importante também pra mim, porque foi lá que eu dei meus primeiros passos na fé, né? Foi ali que eu era embaixador do rei, ali que eu ia pra EBD, ali que a gente aprendeu a manusear uma bíblia, aprendeu sobre Jesus, tudo que eu vejo hoje em dia de concreto, eu vejo aquilo que a gente já aprendeu. E eu olho lá pra trás e eu vejo que foi ali que tudo começou, né? Eu vejo uma importância muito grande também pra gente mencionar a importância mesmo da gente levar nossos filhos, nossas crianças pra EBD, pra igreja, mesmo novinhos, mesmo que eles não queiram, mesmo que seja chato, sonolento. É até muito importante a gente fazer isso, porque eu vejo que hoje em dia o homem que eu sou começou lá atrás. E minha tia me levava pra igreja e eu fui crescendo, né? A juventude, a adolescência toda na igreja. E me batizei lá na Batista de Nova Brasília. Mais ou menos aos 20 anos, 19, 20 anos eu me desviei. Fui pro mundo, acredito que vocês não saibam, nunca mencionei isso com vocês, mas virei dançarino de funk. Sério, mano? Sério, mano. Eu era dançarino de funk. Quando eu falo dançarino, é aquele tipo Havaianos mesmo, tá ligado? De dançar funk, de fazer vergonha. Descolorir o cabelo? Não, nunca descolori o cabelo, mas o resto que você imaginar... O resto eu fiz, né? O resto de sem vergonha, isso que você imaginar, eu fazia, né? Era bem conhecido até o grupo que a gente dançava em Cachoeira, na nossa cidade. A gente rodava sul do estado. Inclusive, conheci minha esposa nessa época. Não posso dizer que... Olha que história incrível. Não posso dizer que não serviu pra nada. Foi lá que eu conheci também minha esposa, que inclusive também era dançarina. Ninguém acredita. Dona Atama, moleque. Em primeira mão. É, que é dançarina de Deus hoje em dia, ministra de dança antigamente. Ela deu sequência ao ministério, né? É, eu graças a Deus abandono ler isso. E eu conheci ela dançando. Ela era bem mais famosinha que eu, né? Até porque eu era preto, pobre, do zumbi, né? Era muito bonito. Então, não fazia tanto sucesso assim. Mas o grupo, foi um grupo de funk naquela época. Até hoje, né? O funk é bem... O funk é bem famosinho nas rodas de quem gosta desse tipo de música. E pelo fato de eu ser dançarino, então... Acabei conhecendo ela, que dançava num outro grupo, né? Era um grupo que chamava... É, que é Brasil... É, que é Brasil, não. Era... Swing Braga Boys. Swing Braga... Swing Braga Dadá e depois Swing Braga Boys, lembra? Então, minha esposa dançava nesse grupo. E... Eu conheci ela nessa época. Mas é lógico que ela não ia me dar mole naquela época. Era feio, igual eu bati em mãe. Não era crente. Hoje em dia, né? O fato da gente ser crente melhora um pouco a gente, né? Com certeza. O fato de ter Jesus melhora bastante a gente. Mas eu conheci ela nessa época e eu fiquei muito tempo desviado. Fiquei uns 10 anos desviado. E eu cantei pagode, num grupo de pagode. Eu cantei, além de dançar... Tá aí, hein? Tem muita coisa do Silvinho que a gente não conhecia. Tem muita coisa, muita coisa. Já cantei num grupo de pagode. Fui vocalista num grupo de pagode. E... Eu cantei funk. Fui vocalista. Depois de dançar, eu também cantei funk. Então, eu já fui MC, vamos dizer assim. É muito talentoso, né? MC Silvinho. E... Aí eu voltei. Eu voltei. Cris Duran. Lembra de Cris Duran? Lembro. Te perdi. Hoje estou. Já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na nossa igreja. É mesmo? Que legal, cara. Bacana, hein? Então, Cris Duran. Ele era bem conhecido, na verdade, no mundo inteiro. Por causa dessa música, né? Nem sabia. Nem sei se eu posso cantar. Eu podia ter cantado pelas... Tentei exercitar o francês aqui, mas não... E... Ele veio na nossa igreja. Na igreja que eu fazia parte. Na igreja que eu estava voltando. Que eu voltei depois, né? Eu voltei no dia que ele veio, na verdade. E eu fui lá porque eu conheci ele do mundão. Ele se converteu. Eu fui lá fazer uma ministração. Ele cantou, ministrou. Ele tinha uma música que antigamente a gente cantava, que era... O teu sonho são os meus. Sim. Então, ele cantou essa música e no meio da música ele fazia um apelo. E ele cantando, ele falou... Deus está me falando que tem muita gente que deixou de sonhar. Muita gente aqui que abandonou os seus sonhos. Muita gente já esteve na presença e hoje em dia não está mais. E Deus quer chamar aqui na frente quem quer voltar a sonhar. Quem quer voltar para Jesus. Eu trabalhava com uma moça, né? E ela que me chamou, inclusive, para ir nessa ministração. Miriam, o nome dela. Se ela estiver vendo também. Miriam, beijo. Foi bênção na minha vida. E eu fui lá na frente. Fui lá na frente. Mais na emoção, né? Porque eu gostava do cara. Gostava das músicas. Fui na emoção. Mas Deus começou ali a transformar a minha vida, literalmente, né? Por já cantar. Por já ser um cara bem espontâneo, rapidamente, na igreja ali. Eu era da Betel. Que é bem perto da igreja que eu sou hoje em dia ali. Na curva, próximo ali da nossa igreja. Rapidamente eu entrei para o louvor. Nunca tinha cantado no louvor. Mas como eu já tinha cantado pagode e funk no mundo. Então, cheguei e falei... Gente, eu cantava no mundo. Se vocês estiverem precisando. Então, eu entrei para o louvor. Comecei a cantar. Se desenvolver. Naquela época não tinha tanta gente talentosa, igual o senhor. Louvandinha. Quem cantava, rodava por aí. Então, nós começamos a montar uma banda. E por que eu não parei aqui ainda o meu processo de conversão? Porque ele não acabou. O fato de eu ter ido para a igreja não quer dizer que eu me converti. Nossa, fantástico. O fato de eu ter ido ministrar louvor não quer dizer que eu me converti. O fato de eu ter rodado um monte de igreja não quer dizer que eu me converti. Então, a partir dali eu entrei para o ministério de louvor. Comecei a cantar. Aí foi chamar o ministério de louvor para ir em um lugar. Eu fui junto. Conheci algumas pessoas, alguns amigos que eu tenho até hoje. E a gente começou a cantar fora de vez em quando. Sem nenhum tipo de compromisso. Depois nós montamos uma banda. E eu comecei a rodar também com essa banda. Uma banda gospel. Mas eu ainda não era convertido. Eu usava agora esse glamour que tem, que existe no louvor. Um glamour até exagerado. E os olhares que são atraídos mesmo por quem tem um ministério. E eu peço muito a Deus no meu coração para blindar o nosso coração. O meu coração. O coração da galera que a gente acompanha contra isso. Contra essas luzes mesmo, exageradas, que colocam em quem prega, em quem canta. E eu usava isso da forma errada. Eu usava aquilo que Deus fazia na hora que a gente cantava. Porque mesmo em pecado, mesmo sem se converter, Deus por misericórdia, por graça, daquelas pessoas que estavam ali nos ouvindo, Deus derramava o poder. Deus transformava pessoas. Mesmo que o ministro não fosse convertido ainda, Deus convertia pessoas. E como Deus é perfeito, né? Como Deus é incrível. Maravilhoso. Deus não precisa da gente para salvar ninguém. Deus usava as canções de alguém que não tinha o próprio Jesus em si mesmo para trazer o Jesus sobre a vida da pessoa que está ouvindo. Então, a gente começou a rodar muitos lugares, né? E todo mundo praticamente errado. Tinha um menino que era crente, né? Maurício, se você estiver assistindo, Maurício, você é um fã. Tecladista. Tecladista. Sim. Era o único, era crente, crente mesmo. Os outros, todo mundo com um pé na igreja, um pé no mundo. Ainda começando a caminhar, né? E provavelmente eu era o pior. Então, se você era da banda e está me ouvindo, então eu estou dizendo já que eu era o pior, mais errado. Fala o nome da banda aí. Banda Redenção. Primeiro era Seven Dreams, depois Redenção. E a gente era muito errado, irmão. A gente fazia muita coisa errada. Eu, então, eu usava todo aquilo ali que o ministério me trazia para fins errados. Para pegar a menina. Para me sentir famoso. Para achar que eu era alguém. Para me sentir importante. Esse tipo de coisa mesmo. Esse tipo de coisa subia na cabeça das pessoas. E subia na minha. E sobe até hoje. A gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa começa a se destacar, assim. Quando a pessoa tem muito talento. Para tentar baixar um pouquinho a bola da pessoa. Trazer essa pessoa de volta para a terra. Explicar que é Jesus que faz. Que é Deus que faz. Naquela época, o pastor Mozanildo, que hoje em dia é nosso pastor, virou nosso líder espiritual. Então, quando ele começou a ajudar a gente, ele falou assim, gente, está tudo errado. Vocês querem mesmo caminhar com Jesus? Até agora, vocês estão caminhando com talento. Até agora, vocês estão caminhando com aquilo que vocês aprenderam. Com a música. Até agora, vocês estão caminhando com os dons que vocês receberam. Com o dom de tocar. Com o dom de cantar. Mas está faltando colocar Jesus na caminhada. Então, foi ali que eu comecei mesmo a me converter. Pastor Mozanildo. Pastor Mozanildo, sim. Pastor Mozanildo chegou e falou assim, olha, você é bom no microfone, mas está faltando ser bom de oração. Vamos para o monte? Toda semana a gente ia para o monte. Você é bom de cantar. Você é bom de ministrar. Mas está faltando ser bom de Bíblia. Então, você tem que ir para a BD. Então, a gente começou ali num processo de conversão, mesmo depois de ter começado no ministério. Eu já tinha começado no ministério. Eu já tinha banda, eu já rodava. Tocava nas igrejas, mas está isso tudo aqui. Taipava, Taoca, sul do estado todo. A gente tinha uma banda que rodava bastante. E era muito maneira a banda. Era uma bandinha bacana mesmo. Só faltava Jesus. Só faltava Jesus. Os caras tocavam muito. Toca muito até hoje. Todos eles tocam muito. Só faltava Jesus. Tanto que quando a gente inseriu Jesus no negócio, a banda acabou. A gente inseriu Jesus no negócio, a banda acabou. A banda estava funcionando muito bem até Jesus chegar na banda. E acabou. Eu não culpo ninguém por isso. Mas quando Jesus entrou na banda e trouxe luz para aquilo ali, a gente começou a ver que estava todo mundo muito errado. Então, a gente foi buscar cada um o seu processo de conversão, o seu processo de melhoria. Alguns ainda continuam nesse processo. Não estou dizendo que eu estou melhor que ninguém. Até porque eu nunca vou me ver em cima de ninguém. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia. E eu estou orando muito pelos meus amigos que tocavam com a gente. E muitos deles ainda não estão na presença, não estão mais. Depois que a banda acabou, se desviaram. Foram viver suas vidas. E cada um dará conta de si. Mas eu oro muito por todos eles até hoje. E eu me converti a partir dali. Quando o meu pastor entrou na minha vida. Eu sei que a gente tem que falar que foi Jesus que entrou. Mas Jesus entrou através do meu pastor. Jesus veio, trouxe uma direção. Falou assim, não é isso, não é isso, não é isso. E mesmo assim eu comecei devagar. Comecei devagar e eu só vi mesmo que a minha vida mudou completamente. Quando eu entendi mesmo que Deus tinha separado algo maior para a gente. Para mim como ministro, para mim como pregador, para mim como pai, para mim como esposo. E quando a minha esposa apareceu na minha vida. Isso foi como se fosse um complemento para esse processo de conversão. Sempre tive muita dificuldade como mulher. Muita dificuldade. Mesmo depois que eu já estava caminhando melhor, caminhando mais certo. Jesus já estava me limpando. Eu já estava deixando para trás a vida que eu vivia. E ainda tinha muita dificuldade em ficar sozinho, em aguentar as carências. E quando minha esposa apareceu na minha vida de novo. Foi tipo o complemento mesmo que faltava. Eu falava assim, cara, agora ou é mudar por Jesus, sim. Mas mudar também para que essa pessoa nunca mais vá embora da minha vida. Sim. Então o processo meu de conversão finalizou ali. Quando a minha esposa entrou na minha vida. Porque eu tive... Agora essa parte de mim que ainda não mudou tem que mudar agora. É tudo ou nada. Porque certas pessoas... Eu falo isso com os nossos jovens. Certas pessoas a gente não pode deixar passar na nossa vida. Certas pessoas... Quando a gente percebe que essa pessoa entrou na nossa vida. E fala, rapaz, o que eu preciso fazer para essa pessoa nunca mais ir embora? Nosso diretor casou tem um mês. Casou tem um mês? Pegou a oportunidade, ó. Num largo. Irmão. Desculpa a comparação a cavalo selado. Não passa duas vezes não. É isso. Essa é a frase da vida. Eu sou o pretinho do Zumba. Chegou uma loura toda bonitona. De Deus, do manto. Que dança para Deus. Interessada em mim. Investia em mim. E quando a gente começou a começar um relacionamento. O mundo inteiro. Pelo meu histórico negativo. De mulher. De sem vergonhice. De dança. De funk. De pagode. O mundo inteiro chegou para ela e falou assim. Sai fora. Que vai dar ruim. E todo mundo tinha um certo tipo de razão. Nem eu mesmo acreditava que eu conseguiria. Então Deus usou meu pastor. Deus usou minha esposa. E Deus foi Deus também na minha vida. Então Deus usou o pastor para iniciar algo. E depois usou minha esposa para finalizar esse algo na minha vida. Então quando minha esposa entrou. Foi quando mudou tudo. Quando mudou tudo. Eu já era pai do Kevin. Já era um pai muito bom. Eu já era ministro de louvor. Já era um ministro muito bom. Já pregava. Já era líder de célula. Mas quando a Tama chegou. Ela veio para completar tudo. E é esse sentimento. Exatamente essa frase. Quando eu conheci ela. E eu vi que ela era tudo que eu sonhava. Tudo que eu sonhei. Exatamente tudo. É Adão despertando no paraíso. Exatamente. Enxergando ela. Ela era. E é interessante também. Comentar que. Todas as vezes. Eu já conhecia ela. Todas as vezes. Que alguém chegava e me falava assim. Você nunca vai casar não. Eu já tinha 30 anos. Você não vai casar. Não está na hora de você casar. Arruma uma mulher para casar. Eu falava assim. Eu não quero casar agora não. Mas não tem ninguém que você queira casar para ser a paz. Tem uma mulher. A gente não tinha se relacionado ainda. Tem uma mulher que. Aquela mulher ali eu casava. Isso você tinha 30 anos. E não tinha um relacionamento com ela ainda. Não. Então a gente. Vamos aproveitar aqui. Abrir um parênteses para o nosso amigo Caio. Por exemplo. 30 anos. Salve Caio. Manda um recado para Caio. A esperança. Gente. Não é um episódio que a gente não zoe o Caio. Caio. Deus vai te honrar muito. Amém. Amém. Seu pacote vai ser completo. Igual o que eu recebi. Varão. Fica firme. Em nome de Jesus. Amém. E deixar claro que o Caio não está namorando com a Laís. É verdade. Gente. Caio e a Laís não tem nada a ver. É só amigos. É só afriendes. Tá? Pode chegar no Caio. Pode jogar lá. Chama no direct. Que o menino está disponível. Mas Silvin, você comentou que você ia para a igreja com sua tia. Eu quero saber, além da sua tia, sua família também era cristã? Família toda cristã. Você vem de um berço cristão? Pastor, não venho. Na minha casa ninguém era cristão, na verdade. Minha tia pegava eu e meu irmão e levava para a igreja. Na casa da minha tia praticamente todo mundo era. Hoje em dia nem tanto, mas todo mundo era cristão. E ela tem uma coluna para a nossa família e minha tia. Toda vez que eu falo dela, ela fica muito feliz. Eu chego lá e falo assim, eu soube o que você falou de mim. Sério? Falei, tia. Claro, tem que falar da senhora. Qual é o nome dela? Maria. Tia Maria. Ô, Tia Maria. Depois eu dou um jeito de levar para ela assistir também. Para ela ouvir. Ela vai amar. Ela é muito bacana. E ela é uma coluna mesmo para a nossa família. E como que Deus levanta algumas colunas nas famílias da gente, né? Mesmo que não seja dentro da família em si, mas um familiar, uma tia, um tio, uma avó. E na nossa família era essa tia, a precursora de tudo. E os filhos dela sempre foram muito talentosos, sempre foram da igreja. E para a gente morar muito perto, né? Sermos vizinhos e sermos muito próximos, primos, eu acabava indo com eles. E minha tia me levava. Minha mãe nunca foi da igreja, né? Meu pai, depois de mais velho, que ele se converteu, meu pai era Deus e Amor. Ele é dirigente da congregação do Deus e Amor. Mas a minha mãe nunca foi. E na minha casa, meus irmãos também. Meu irmão ia com a gente quando ele era mais novo, mas depois de mais velho, se desviou. Depois que sobrou um tempo, eu vou até contar a história do meu irmão, que é uma história pesada, tá? Agora eu até que lembrei dessa. E depois que eu me desviei, a nossa família ficou, tipo, sem rumo, essa questão de cristianismo, essa questão de Jesus, né? E a minha tia continuava firme, a família dela sempre firme, meus primos, Edneia e Edmar, lá da igreja, né? Da igreja Batista de Nova Brasília, sempre me chamando, sempre me convidando. E a minha mãe aceitou Jesus recentemente. Ano passado, ano retrasado? Ano retrasado, ano passado, ano retrasado. Não foi ano passado. E foi, eu conto esse testemunho sempre, irmão. A partir do momento em que eu me converti, eu me senti habilitado a começar a fazer algo na minha família. Eu já era cristão, como eu acabei de citar aqui. Já era cristão, já tocava, já tinha banda, mas eu ainda não era convertido. Então, quando a gente não é convertido, por mais que a gente tenha um ministério, quando a gente não tem Jesus, por mais que a gente tenha um ministério, as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente, sabem que a gente é de verdade. Sabem que não tem nada de Jesus naquilo que a gente está fazendo. Lá não tem a veste de santidade, né? Exatamente. Eu chegava na igreja, eu botava a minha roupa de santidade, a minha roupa de crente, eu falava igual crente, ministrava igual crente, mas quando eu chegava em casa, eu não era o cara do louvor. Então, isso não impactava a vida da minha família. E eu não digo que minha mãe aceita Jesus só por minha causa, não. Vou até contar rapidamente o testemunho. Mas, a partir do momento em que eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava crescer, eu começo a ver, começo não. Já comecei há muito tempo, agora eu estou vendo já Deus acelerando. Deus começou a fazer algo dentro da minha casa também. E, hoje em dia, minha mãe, um belo dia, um pastor Eutinho, lá da Renovada, trouxe uma palavra e já era bem tarde. Esse dia ele falou bastante e ele prega muito, muito. Ele é um dos caras que eu mais amo pregar. Ele é muito inteligente. Esse dia ele trouxe uma palavra perfeita, mas já estava bem atrasado o culto. Então, nem fiz uma... Me passou a palavra, né? Eu, como líder de jovens, eu fiz um apelo, um apelo rápido. Um apelo rápido já era mais de 11 horas. Isso é culto do on fire? Culto do on fire. Sua mãe se converte no culto do on fire? Minha mãe no culto do on fire. Eu que fiz apelo. E... Ela não tinha o costume de ir na igreja. Ela não tinha o costume de ir na igreja. Mas aquilo que eu estava vivendo agora, o Jesus que eu estava vivendo agora, de verdade, começou a incomodar ela para ir. Então, de vez em quando, ela ia. Ela gostava do culto jovem, do on fire, ela ia. Ficava lá no cantinho. Antes de terminar o culto, ela ia embora. E nesse dia, ela falou que ela sentiu como se o Espírito Santo empurrasse ela para ir lá na frente. Ela já estava bolada porque estava muito tarde. E Deus falou assim, eu já ia entregar o culto. Eu ia falar, gente, vai em paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E o Espírito Santo falou, faz o apelo. Eu falei, Espírito Santo, não tem mais tempo. Faz o apelo. Não tem mais tempo, Espírito Santo. Aí eu fiz o apelo. Falei, se você quer vir aceitar Jesus, vem aqui correndo. Falei, só isso. Vem aqui correndo aqui na frente. Porque eu não tenho tempo mais, não. Não tenho tempo mais, não. Já tem mais de 11 horas. E o Vandinho começou a cantar uma canção. Eu também. A gente começou a cantar. Um apelo tradicional mesmo. Mas aquele apelo sem esperança já. E eu sem óculos. Eu estou aqui agora. Eu estou sem óculos para ficar mais bonito no vídeo, mano. Eu preciso muito usar óculos. E à noite, tudo apagado. A igreja é culto jovem, estilo worship, né? Estava vindo uma pessoa. E eu não via quem é. A gente cantando. Eu estou ali ministrando. Viajando. Quando eu olho, parece que a minha mãe está vindo. E eu vi, era ela. E ela veio. Eu estava assim, em pé, no altar, na frente do público. Ela veio de qualquer esquerda. Sozinha. Só ela nesse dia veio à frente. E o coração? Não. Primeira coisa que eu falei assim. É minha mãe ou não é minha mãe? Eu olhei e falei. É minha mãe. No meu coração. Eu incrédulo. Daí eu cheguei e falei. Ela falou assim. Mãe, a senhora está aceitando Jesus? Porque eu pensei. Minha mãe não sabe como funciona o culto. Vai ver. Ela vem até aqui. Porque o culto está acabando tarde. E ela quer me falar que ela está indo embora. Ela não sabe como. Ela veio aqui para brigar. Se o culto está acabando muito tarde. Pelo amor de Deus. Eu preciso ir embora. Eu cheguei perto dela assim. Eu fingi que ela ia no microfone. Mãe, a senhora está aceitando Jesus? Aí ela falou assim. Torne a menino bobo. Na hora, irmão. Chora, galera. Que massa, irmão. Eu já tinha falado várias vezes ali. Que o sonho na minha vida era que eu aceitasse. É fantástico. Várias vezes. Todas as vezes que eu falava no microfone. Eu falava. Gente, se você tem um sonho. Essa promessa de Deus é para a sua família. Eu creio que Deus vai fazer na vida da minha família. Uma hora eu vou trazer uma palavra. Eu vou fazer um apelo. E minha mãe vai aceitar Jesus. Vai acontecer. E ela vai entrar para o Corban. Vai cantar junto com a mulherada. Corban é um conjunto de mulheres. E nesse dia, na hora que ela veio à frente. A igreja inteira lembrou. O que eu falei. Desculpa. Tamo junto. Massa de poder ouvir essa experiência. A igreja inteira lembrou daquilo que eu falava. E quando ela falou isso. Na hora, eu não aguentei. Eu já estava chorando. Eu falei. Ela está aceitando Jesus. Eu fui perguntar mesmo assim. E eu caí para trás chorando. Chorando muito. Tipo assim. A igreja inteira estava chorando praticamente. Modo on fire totalmente ativado. E veio a 50 cabeça nela abraçando. Porque sabia que ela era a minha mãe. E eu levantei. A primeira coisa que eu falei. Gente, essa aqui é a minha mãe. Que eu falei no on fire passado. Que uma hora eu ia vir aceitar Jesus. E muita gente viu. Mas muita gente chorando. Pensa em muita gente chorando. Foi um negócio de doido, irmão. Um negócio de doido. E eu fui dar um abraço nela. Orei. O pastor foi. Orou também. E foi um negócio muito doido. E através dela. Ela traz minha irmã também. Minha irmã também. Minha irmã tem uma deficiência mental. Mas ela é a pessoa mais incrível do mundo. E ela não consegue falar muito bem. Mas ela canta no coral. Junto com a minha mãe. E pensa no primeiro dia que eu fui ver a minha mãe cantar. Porque eu falo. Minha mãe vai aceitar Jesus. E vai cantar no Corban. Aí eu conto de mulheres. Eu não tenho o costume de ir. Eu conto de mulheres. O melhor dia eu também. Lá em casa. A pastora César manda um vídeo. Que surpresa pra você. Eu achei que é o vídeo. Minha mãe com a Paxia na mão. Assim. Glória a Deus. Minha mãe e minha irmã do lado. Cantando lá. No coral de mulheres. Nossa. Pensa se eu chorei. Pensa. Pensa. Foi incrível. E através dela. Meu irmão já estava na igreja também. Já falei que meu irmão está até hoje no Batista Nova Brasília. Meu padrasto também vai direto agora. Direto. Ele está na igreja. Direto. Estava no On Fire. Sábado que a gente teve agora. Incrível. Ele está sempre lá também com a gente. E já vamos deixar profetizada a salvação de todo mundo. Glória a Deus. Amém. E Deus tem feito muitas coisas na minha família. Mas tudo isso começou quando a gente entendeu que primeiro Deus tinha que fazer algo em nós. Em mim. Na minha família. Na minha esposa. No meu filho. E isso tem resultado dentro da minha casa. Inclusive no dia que você pregou lá em Timbó. Ela estava. Estava. Minha mãe foi. Eu contei isso lá. Ela estava. E ela não é apenas agora. Ela não apenas é crente. E ela não apenas ela canta no Corban. Minha mãe é uma intercessora. Amém, cara. Toda vez. Ontem mesmo eu preguei na nossa semana de oração. Eu trouxe uma palavra rápida, né? Cara, você não sabe o quanto é emocionante pra mim. Estar pregando e olhar pro lado e estar ela assim. Fantástico. Fantástico demais, mano. Fantástico. É um sonho pra mim. Eu olho pra um lado e estar ela assim. E do outro lado e a minha mulher assim. É real. Mano. Isso é muito promessa de Deus, cara. É muito promessa de Deus. Fantástico demais. Glória. É muito promessa de Deus. Mano, quando que você entende o seu chamado? Quando que isso se tornou realidade? Tem que seguir. Não dá pra fugir mais. Pastor, o meu chamado hoje em dia eu já vejo que é nítido, né? A gente não precisa falar muito sobre o meu chamado antes. Hoje, né? Mas até um tempo atrás eu tinha muitas dúvidas. Eu tô no quinto ano do seminário e eu entrei pro seminário mesmo mais na emoção, mais no impulso mesmo do Espírito Santo do que na vontade em acreditar mesmo que eu tinha um futuro a exercer através do seminário, através do chamado pra ministrar, pra pregar, pra liderar, né? E eu entrei junto com a minha esposa no seminário. Nós estamos fazendo até hoje. A gente tá terminando online porque a pandemia atrapalhou o processo do seminário. E quando tudo isso começou, eu não entendia muito bem. Na verdade, até hoje não faz muito sentido pra gente muita coisa que acontece. O fato de eu estar aqui hoje, pra ver se a gente for parar pra pensar, não faz muito sentido, né? Mediante as outras pessoas que passaram aqui. Todo mundo com um currículo vasto, com muita moral perante muita gente. E até o fato de eu estar aqui já não faz muito sentido. Comparando com os outros convidados, vamos dizer assim, não me menosprezando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas é uma galera que tá em outro patamar, né, cara? E foi um pastor, o pastor Anderson Mello, foi na nossa igreja e a gente tava parado há dois anos sem fazer nada, pastor, nada. Nem cantar uma canção, nem trazer uma palavra, nem fazer uma oração, nada. O ministério na nossa igreja tinha dado uma parada, né? Nós tivemos alguns problemas, alguns problemas mesmo na nossa igreja, alguns problemas que machucaram a gente. E essa parte da nossa vida foi Deus... Hoje em dia eu percebo que foi Deus preparando a gente ali na escuridão, no silêncio. Deus preparando a gente por detrás das malhadas, fazendo com que a gente amadurecesse. Que a gente aprendesse sobre perdão, que a gente aprendesse sobre continuar caminhando, independente das circunstâncias. Independente se a gente tá com um ministério próspero, com um ministério com relevância ou não. O importante é ter Jesus, o importante é ter Jesus. E a gente ficou quase dois anos sem fazer nada, nem eu nem minha esposa. Minha esposa não dançava, não ministrava, não pregava, a gente não fazia nada. Nenhuma aula inibedente dava. E foi um pastor na nossa igreja, o pastor Anderson Mello. Se ele assistisse depois, tinha um pastor, falei com ele ontem. E ele chegou lá e falou assim, Deus me mostrava você, Silvio Itama, uma árvore muito frutífera. E vinha a gente de muitos lugares pra se alimentar daquilo que vocês vão ter. Da árvore que vocês serão. Muita gente vai vir pra se alimentar dessa árvore. E ele fez isso num curto domingo à noite, com a igreja lotada. E a gente lá no cantinho. Parece que quando a gente tá num processo que é difícil, dolorido, a gente quer sentar mais num cantinho escondido. E eu e Itama, a gente tava lá no cantinho. Quando terminava, a gente ia embora, não queria muita conversa. Doía muito esse processo, né? E quando ele falou isso, a gente chorou muito. No meu coração, então, ficou cheio de interrogações. Por quê? Como assim? Como o senhor vai fazer isso? Quem sou eu? Ele deve ter errado de pessoa. Eu acho que o pastor se emocionou. Ele deve estar falando pra outra pessoa. Vai ver, eu entendi errado, né? Isso que Deus quis dizer. Ele deve estar falando de alguma coisa espiritual. Sei lá. Ele deve estar falando... Ou Deus vai fazer algo muito incrível mesmo. E ele realmente é incrível na sedeza. E a gente começou, continuou caminhando, continuou sem fazer nada. E surgiu uma oportunidade pra gente liderar alguma coisa. E Deus tinha prometido que a gente lideraria algumas coisas legais, que a gente faria coisas muito bacanas. Mas a oportunidade que apareceu pra gente foi de liderar um projeto social. Até hoje, até hoje eu sou líder desse projeto social, junto com o Vânia, um projeto social, chama Mais Esperança. Fica lá no Boa Esperança. Você deve ver de vez em quando os vídeos que eu posto. Isso, é EBD no projeto. A gente tem o EBD e a gente tem a célula lá. A gente assiste muitas famílias também na questão social. Além da espiritual, a gente também assiste na questão social. Agasalhos, comida, esse tipo de coisa. A gente assiste as pessoas lá. E é ali que começou o meu chamado verdadeiro. Por mais que hoje em dia a pessoa vê a gente com o microfone, às vezes pregando, fala, nossa, o menino caiu aqui como? Quem? Onde? Da onde vem isso? Então, não é. O nosso ministério, o nosso chamado começou ali, pregando pra 5, 10 crianças. E depois veio uns 2, 3 adolescentes. E depois nós montamos uma célula. E o pastor que desafiou a gente a liderar aquilo ali, e na hora a gente comparava com aquilo que Deus tinha prometido através da palavra do pastor. E a gente vivia aquilo. Hoje em dia eu entendo que foi o começo do nosso chamado. Era Deus preparando a gente. Igual o Davi. Davi, quando Deus fala, Davi, você vai ser rei. Samuel chega lá e unge ele. No outro dia ele não vai para lá. Se ele volta a cuidar das ovelhas. No outro dia ele volta a cuidar das ovelhas. Dois dias depois ele está cuidando das ovelhas. Quando ele vai enfrentar a Golias, antes disso, Deus preparou ele enfrentando leões e ursos. Lá no meio da roça, lá no meio das ovelhas. Então, hoje em dia faz sentido pra mim. Essa parte da minha vida. E Deus começou a treinar a gente ali. Ali que a gente começou a dar as primeiras palavras, né? Eu tenho que aprender muito pra um dia chegar no nível do pastor, mas foi ali que eu comecei a pregar, entendeu, pastor? Foi ali que eu comecei a ministrar. Voltei a ministrar. Eu não estava no ministério do louvor. Foi ali que a minha esposa voltou a se envolver com alguma coisa também. Voltou a chorar, voltou a se empenhar. E a gente começou a fazer um trabalho tão legal ali que vinha a gente do bairro inteiro. É uma garajinha. De vez em quando tinha 100 pessoas lá dentro, gente. Olha que incrível isso. Assim, pelos seus stories dá pra ver o amor que você tem. Eu amo aquela galera, mano. Aquelas crianças ali. Eu nunca vou abandonar. Só se Deus faça insistir, chegou a sua hora de ir pra outro lugar. Mas eu vou deixar uma pessoa aqui. E tem uma galera, né? Pelo que eu vejo nos stories, eu mando. Tem, agora tem um pessoal bacana que tá apoiando a gente lá também. E tem um personagem nos seus stories que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente. Mirim, você não tá assistindo isso não, mas eu amo você, cara. Ele faz as próprias versões dele da música sem ele perceber. Tem uma música... Família, pode sonhar. Não tem essa música? Aham. Então, a versão dele. Família, pode sonhar. A versão dele, original. Mãe, teu filho vai voltar. E pai, na mesa... A gente até já sabe a versão dele já. Ele não tem muito ritmo, mas ele é incrível. Os meninos vão lá tocar com ele. William, Lourenço. Os meninos vão lá tocar com ele. Eles morrem de rir. Agora a gente fala que ele tá com a banda agora. E tudo começou ali. Depois Deus veio, abriu a oportunidade de a gente liderar lá na igreja. A gente começou a liderar. E o resto acho que todo mundo sabe, né? A gente começou, montou um culto que hoje em dia tá indo muito bem, graças a Deus. A gente tem alcançado, pela graça de Deus, muitos corações. Vocês já foram lá algumas vezes também. Foi top de linha. Sou fã de vocês. Mas o nosso chamado mesmo, a gente entendeu, começou a entender lá no projeto. Se hoje em dia, se eu pudesse, tivesse que escolher, eu amo ser líder de jovem, amo minha igreja, amo liderar, pastorear os nossos jovens. Mas se o pastor falar assim, você vai ter que escolher, só um dos dois. Eu fico lá no projeto. Porque lá eles são mais carentes. Eles precisam mais de alguém. E eu sou essa pessoa que Deus agora, no momento, colocou lá. Ali na igreja tem muita gente capacitada. Eu posso entregar na mão do Vandir agora que ele dá conta. Agora lá não tem, então, eu amo tudo que a gente tem feito, mas o nosso chamado se descontinua. Você meio que respondeu já o que eu quero perguntar agora, mas só pra ficar bem claro. Hoje você é líder do On Fire, né? Vocês são líderes do On Fire e também desse projeto. Sim. A liderança com o Ministério de Jovens é algo momentâneo? É algo de transição? É a oportunidade que você tem agora? Ou é um chamado específico de Deus atuar com a juventude? Então, pastor, é um chamado que, na verdade, eu já tinha, eu e Tama. Tama, ela já tinha uma promessa, né, na vida dela, que ela ia casar com um pastor. Ainda não sou pastor, mas eu entendo que nossa hora tá quase chegando. E mesmo se o óleo nunca vier, a gente já atua dessa forma, a gente já pastoreia, né, os jovens adolescentes na nossa igreja. E é um chamado que Deus colocou no nosso coração, um chamado constante, na verdade, um chamado físico mesmo. Eu entendo que depois de certo tempo Deus vai levantar uma outra pessoa pra auxiliar, pra ajudar, depois que a gente ficar mais velho. Se Jesus não voltar, a gente vai ter que preparar alguém pra suplantar, pra tomar o nosso lugar. Não tomar o nosso lugar, mas pra tomar frente, pra continuar o trabalho que a gente tem feito. Mas trabalhar com jovens é o nosso chamado. É o nosso chamado e até que Jesus chegue e fale assim, não é mais, agora eles vão pra outra coisa. Pastoria casais? Não vejo muito. Porque já tá rolando no Instagram, Silvinho Conselheiro Amoroso, né? Você viu, mas é mais um adolescente, não é mais casais. A gente faz lá a caixinha de perguntas, conselhos amorosos, né, pra jovens cristãos e não os cristãos também. A gente aconselha de acordo com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a gente já viveu também. Mas o nosso chamado é esse. Cuidar de jovens, trabalhar com jovens. Até que Deus fale, vocês vão fazer outra coisa. Se for pra trabalhar com casais, por mais que eu ache que a gente não leve muito jeito, eu também achava que eu não levava pra jovem. Mas Deus vai fazer, Deus vai preparar. E quando eu disse até nos sonhos ali que eu sonho, a gente abriu uma congregação num outro país, né? Eu acho que é um sonho um pouco mais pra frente. E além de ser um sonho, é uma promessa que Deus já nos fez, né? Deus fala muito sobre essas duas bandeiras. A gente tem orado por essas nações. E quando eu falo em mudar pra outro país, não é que eu não gosto do meu país, não gosto da minha igreja. É porque é uma promessa de Deus. Muita gente pode até falar, mas por que Lisboa ou Estados Unidos quer mais nada do que ir pra África? Queria, gostaria muito de ir pra África também. Mas a promessa que Deus tem pra nossa vida é nesses dois lugares, né? Então eu tenho certeza que em breve Deus vai dar um jeito. Em breve, não tão breve, né? Eu tenho muito pra trabalhar aqui ainda. Ou muito breve, vai saber. Da forma de Deus quiser fazer, né? Mas a gente tem esse sonho que Deus colocou no nosso coração como promessa também. Amém. Mano, quem são suas referências? Minhas referências... Minha principal referência é minha mãe, como mulher, minha esposa. E referência de mulher de Deus, onde eu sou minha esposa e minha mãe. Referência de, como homem de Deus, meu pastor, Mozanildo, pastor Aloy. Pastor Aloy é um dos caras que mais me ensinam hoje em dia, pastor Aloy. Não sei se você conhece. Conheço. Ele é incrível. Pastor Mozanildo é um paizão, é um apóstolo. Mas o pastor Aloy também, ele fala, me ensina muito. Até por ser mestre, né? Eles são minhas referências. E pessoas que eu admiro na questão, naquilo que a gente já faz, né? Pastores, líderes de jovens. Tem você, tem o senhor, tem o Fábio Massina, pastor Marcos Rocha da Ebron, uma referência pra mim. Rafael Leal também, que é muito meu amigo também. Eu falo que são referências porque são pessoas que já fazem algo muito relevante em Deus há muito tempo. Pessoas que estão trabalhando aí na ativa, uma vez por semana. Eu faço dois cultos uma vez no mês e que eu tô cansado. Eles fazem toda semana, toda semana. De vez em quando eu fico, gente, como que o Fábio, como que o Rafael, como que o Marquinhos consegue ver toda semana um culto jovem. Toda semana lota, toda semana muita gente. É uma organização muito grande, tem que ter uma equipe muito abençoada. São referências pra mim. Também gosto muito de André Fernandes. Gosto muito de Lucinho. Gosto muito do Luiz Hermínio. E, principalmente, o que eu mais assisto pregações hoje em dia pra aprender, pra me inspirar é Steven Furtrick. Só? Só. Né? Apenas. Benção demais. Mano, qual... No cenário atual, quais são os maiores desafios de liderar uma juventude? Os maiores desafios de liderar uma juventude? Essa tá sempre na ponta da língua, né? Eu acho que é manter eles constantes, promover constância, promover solidez. Vai responder a prova, né? Fantástico. Segue aí. Era assim, vai lá no Luiz. É fantástico. Era isso. É promover solidez, promover constância, promover... basear eles na palavra. É entender que não é só o culto de sábado no On Fire, não é só o culto jovem. Eles têm que ter solidez. É algo diário, é algo cotidiano, é algo repetitivo, né? Não pode ser algo de vez em quando, algo esporádico. Não pode ser algo que você faz uma vez no mês e aos domingos, né? Ser cristão, ser cheio do Espírito Santo, é algo cotidiano, é uma busca diária. Por mais que nós tenhamos programações toda semana, basear mesmo, promover solidez para os jovens, talvez seja a maior dificuldade de um líder de jovem. Eu não sei se na igreja de vocês é assim, mas passa muita gente pela nossa igreja. Muita gente que fala, eu vim para ficar e daqui a pouco já se foi. Muita gente que diz, nossa, eu vou ajudar você, achei a minha casa, achei a minha igreja. E a pessoa desiste, a pessoa vai para o mundo, a pessoa chega no verão e tem um trialétrico, chega no verão e tem um show aqui na pracinha. Chega no verão e a galera se ajunta, ela aluga uma casa e depois ela não volta mais. Ou quando volta, volta toda arrebentada. Então promover solidez, promover constância é o principal desafio. Ser uma inspiração também. Eu sei que o jovem, ele tem que olhar para Jesus, a gente prega muito isso. O jovem tem que olhar para Jesus, para tudo, até porque nós somos imperfeitos. A gente sempre vai dar um, vai dizer, tem alguma coisa para falar, ele é perfeito, ele é incrível. O meu pastor Tiago falou incrível, mas ele é pecador. Ele tem dias ruins, ele tem dias difíceis, ele tem dia que ele pode falar de um jeito que pode não agradar a pessoa. Ele vai ter que dizer alguns nãos, ele vai ter que chamar atenção de vez em quando. Então é promover solidez e ser uma inspiração, uma inspiração com a visão de que a pessoa pode olhar para a gente e falar assim, cara, eu quero ser homem de Deus como aquela pessoa. Eu quero me expressar, eu quero chorar, eu quero me derramar diante de Deus como essa pessoa. Eu tenho pedido para Deus para me ensinar, ensinar a mim, ensinar a minha esposa a sermos essa pessoa, em que as pessoas podem se inspirar. Vou parafrasear Paulo quando diz, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não estou no nível de Paulo, provavelmente nunca chegarei, mas eu quero ser essa inspiração, essa pessoa, que a pessoa olha e fala assim, esse rapaz tem um casamento abençoado, então eu quero ter uma pessoa para ter um casamento como esse. Esse cara, ele se expressa muito na presença de Deus, ele chora. Eu quero ser essa pessoa que se expressa sim. Eu quero essa pessoa que tem essa alegria na adoração, na igreja, essa pessoa que quer ser simpática, que se relaciona com todo mundo. Então eu tenho pedido para Deus essas duas coisas, né? Que Deus traga fortificação, solidez e que ele me ensina a ser uma inspiração, a inspirar outras pessoas através do Jesus que habita em mim, mas através também do meu caráter, aquilo que Deus fez na minha vida. Massa, mano. Das várias experiências que certamente você já viveu nesse período de liderança, tem alguma que você lembre assim, que tenha te marcado especificamente? No relacionamento entre você e uma ovelha, entre líder e liderado, tem algo assim que você percebeu assim, poxa, aqui eu fui determinante, Deus me usou na vida dessa pessoa para... Você consegue citar uma para a gente? Eu estou até chorando já, tem várias. Você chorando? E é isso. Que novidade. Que novidade. Os caras vão me zoar depois. Nossa, eu vi chorou o podcast. Chorei, galera. É assim a vida. Não estou chorando. Nenhuma novidade, né? Calma aí, deixa eu respirar. Tem muitas histórias, tem muitas histórias, tem muitas histórias lindas, né? Tem uma jovem nossa que ela postou um vídeo a semana, que já deu mais de 100 mil acessos, né? Ela era bem roqueira e hoje em dia ela postou um vídeo antes ou depois, usando que ela fosse... Eu vaguei mundo lá. Isabela, eu te amo, Isabela. E Deus estava trabalhando muito na vida dela, ela, Gabriela. E nós temos muitas histórias, muitas histórias bonitas, mas eu queria citar uma em especial, que a gente foi... Deus usou a gente de forma muito linda e usa até hoje. É uma filha para mim. Ela é uma das meninas que eu mais admiro hoje em dia e que mais se parece comigo. Por isso que eu queria citar ela, porque quando você disse que tivemos papel determinante, ela parece... Ela é uma história minha de tamo hoje em dia, vamos dizer assim, né? Claro que ela também parece com os pais dela. A mãe dela também já entendeu esse papel. A mãe dela vive me agradecendo. Fala nisso. Tchau, Cris. Tchau não, né? Beijo, beijo. Tchau não. Estou despedindo ela. A Layara é uma jovem nossa. Ela teve muitos problemas na adolescência, problemas com muita coisa. E ela me permite comentar algumas coisas, não vou entrar, mas ela teve depressão, teve pensamentos suicídicos, né? Vários problemas com isso na adolescência. Teve fazer... Faz ainda terapia até hoje, psicológica. E ela teve problemas com sexualidade. E ela chegou lá na nossa igreja. Ela até mandou uma foto pra mim em semana retrasada, em que ela se parecia muito com um rapaz. E ela chegou totalmente quebrada. E a gente começou a cuidar dela. Deus trabalhou tão lindo na vida dela. Hoje em dia você não diz mais que ela tem nenhum tipo de trejeito, nenhum tipo de dificuldade. Ela não se parece em nada com um rapaz. E ela é uma das meninas que eu mais admiro. Muito serva, muito amiga. Todo santo dia, ela me manda uma mensagem. Ei, pai, como é que você tá? Vai estar as coisas, vai estar as coisas no trabalho. Todo santo dia. Todo santo dia. Ela chega a ser até chatinha. Ela manda mensagem pra Tama e a Tama não responde, que a Tama é ruim de WhatsApp. Tama e o Vandinho são ruins de WhatsApp. Ela não responde, ela manda mensagem pra mim. Não, não é possível. A língua do Vandinho, eu não acredito. A Tama é ruim de WhatsApp também. Ela manda mensagem, aí a Tama não responde. Eu falo assim, por que minha mãe não me respondeu? Eu falo pra ela me responder, por favor. Ela é desse tipo. E ela até, eu sempre gostei muito de escrever. E eu incentivei muito ela a escrever. E hoje em dia ela escreve tão bem. Ela tem um blog, tem um Insta só de textos dela. E ela escreve sobre aquilo que ela já viveu, sobre aquilo que ela tem visto. E ela tá ajudando muita gente que tinha os mesmos problemas que ela tinha. E essa questão da escrita, ela tinha vontade, mas ela tinha vergonha. Muito complexada em muitas coisas. E a gente incentivou ela nisso. Até porque eu gostava muito de escrever. Eu gosto ainda de escrever muita coisa, né? Eu gosto de escrever uma outra linha. Eu escrevo muita coisa boa. Eu gostava de escrever mais poesia. Tem isso também. Eu era funkeiro, pagodeiro. Gente. Tem um blog ainda. Meu blog tá lá. Qualquer hora... Não, era simultaneamente. Eu sempre gostei muito de escrever coisa romântica, né? Cartas, né? Poesias, poemas. Tem lá, qualquer hora. Também vocês entram lá. Os homens e seus amores. É lá no meu blog. Não escrevo. Tem uns 10 anos que eu não escrevo nada lá. Mas tá lá. Qualquer hora vocês entram lá. Vê meus textos lá. E ela herdou isso. É. Eu passei isso pra ela. E ela desenvolveu de uma forma tão linda. E hoje em dia eu olho pra ela e falo... Não parece nada com a pessoa que chegou aqui há 3 anos atrás. Nada. Nada. Hoje em dia ela é líder de uma das tribos. A gente tá com um processo de... Uma promoção lá, né? Sobre tribos, né? Cada um orando por uma pessoa. E a gente tá com um plano mesmo, né? Uma estratégia que Deus deu pra gente. Ela é uma dessas líderes. Daqui a pouco ela vai ser líder de célula. Ela já prega. Ela ajuda nas luzes. E ela é incrível, cara. Então te amo, Lai. Te amo, minha filha. Que experiência fantástica. Eu sei que você teria muitas outras pra contar aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que o On Fire representa pro Silvinho? O On Fire representa... Geral. O On Fire como ministério, como a juventude, até a cereja que é o culto. On Fire. Pastor, eu sou muito apaixonado pela minha galera. Pela nossa galera. Eu amo a de vocês também. É perceptível isso. Eu falei com a minha esposa, hoje vindo pra cá, com a nossa galera, que eu amo muito vocês, cara. Vocês, o pessoal da Arca, o pessoal do Rá, o pessoal lá da Batista do Vilage, o pessoal de Jerônimo Monteiro, a Batista de Jerônimo Monteiro. São galera que eu tenho uma aliança muito grande, uma admiração muito grande por todo mundo. Mas a nossa galera, a gente tem um... A gente tá vivendo um momento tão especial em tudo e isso acaba resultando no culto. Nós estamos vivendo um momento tão especial em Deus mesmo. Não é só aquele culto, gente. Nós não estamos ali fingindo nem de nada. A nossa galera se admira. Sempre tem uma picuinha ou outra, um probleminha. São seres humanos, né? São jovens que estão crescendo, amadurecendo. Mas é uma galera que se admira. Eu quase não resolvo o problema, gente. É difícil você ter uma juventude que não tem problema, não tem briga, não tem discussão, não tem mulher que quer dar na cara da outra, não tem ninguém que quer roubar o namorado da outra. Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento tão bom em Deus que... Se não o podcast, você ora por mim? Com certeza. Passar um pouco de sanção. Nós estamos vivendo um momento tão especial. Tem alguns detalhes, tem muito que melhorar. Mas eu me apaixono a cada dia mais por essa juventude, por essa galera. Que massa. Eu admiro muita gente, mas eu aprendi que antes de admirar a galera do pastor Tiago Farlon, que eu admiro muito, eu tenho que me apaixonar e admirar a minha galera. Eu choro muito, irmão, vendo eles pregarem. Choro muito, vendo eles ministraram. Eu vejo Deus ali, cara, realizando um sonho. Igual a gente tinha um sonho de ter um ministério que tivesse um ministério de louvor. E a gente não via isso acontecer. Deus foi trazendo um, trazendo outro. E eles ministraram umas duas, três vezes, mas nesse agora, on fire, você não estava não, pastor. Meu amigo, eles dividiram voz, eles fizeram solo de guitarra, solo de teclado. E sem o Vandinho, geralmente o Vandinho vai junto, né, pra falar, gente, não é isso não, divida assim. Foi só eles dessa vez. E eu fiquei lá assim, falando assim. Maravilhoso. Entende? O Chaves olhando pra lá. Feliz. Olhando apaixonado pra aquela menina. Como é que era o nome da menina que o Chaves era apaixonado? Esqueci o sinal da moça. E ele... Pathy. O Chaves olhando pra Pathy assim. Sou eu olhando pra nossa juventude, o momento que a gente tem vivido, né. E eu olho pra... Quanto Deus tem feito a maioria da galera crescer. Você vê um Igor, um Tchutch, que tá aqui na sala do lado. O quanto esse menino cresceu, nós viemos conversando sobre isso. Ele chegou lá totalmente retraído, não conversava com ninguém. Igual a gente da roça. Hoje em dia o menino... Não dá pra imaginar ele assim, pra quem não conheceu. Não dá pra imaginar, pastor. Não dá. Hoje em dia esse menino é sumidade. Onde a gente vai, quer falar, fica aqui. Vamos construir uma casa pra você aqui. De tão espontânea que ele é. E a gente vê a nossa juventude crescendo em todos os aspectos. É muito gratificante pra mim. Eu me vejo mesmo como um pai. Eu amo todos eles da mesma forma como eu amaria um filho. Como eu amo o Kevin, por exemplo, que é meu filho. E eu olho pra eles e eu fico encantado. Fico orgulhoso. É um sentimento de orgulho, de amor paterno mesmo. De admiração. E isso tudo culmina no culto, né. O nosso culto é um culto... Em cachoeiro já é uma das referências, né. Em questão de culto jovem. Muita gente. Nosso último culto agora deu quase mil pessoas somando os dois cultos. Benço. E... Se não tiver link, fica pequeno. Pastor, já ficou pequeno. Entendeu? A gente teve link e mesmo assim ficou pequeno. A gente... Graças a Deus. Deus é muito bom, gente. E... Também o pessoal do Rata no Junto também favorece, claro, né. Mas... É de se admirar o que Deus tá fazendo no nosso meio, né. Mas toda honra e toda glória é pra Deus. Como surge o nome, On Fire? Então, foi um nome que Deus me deu, né. Na verdade, o pessoal nem gostou muito da primeira vez, né. O pastor falou assim, vamos fazer um culto. A gente liderar o projeto. Vocês não só lidam de jovem. Vocês vão fazer um culto. Ok. Botar que nome? Vamos botar culto jovem. Fizemos o primeiro culto com o nome de culto jovem. Não tinha nome de nada. Fizemos. Foi bom. Foi razoável. O pessoal até gostou. No segundo, gente, o pastor falou assim, vai fazer mais um. Agora em dezembro. O primeiro culto foi em novembro. E... Gente, a gente precisa botar um nome nesse culto. Todo culto tem um nome. Que culto que a gente vai botar no nome? Que nome que a gente vai botar no culto? E... Várias... Várias sugestões, né. A gente fez um grupo. Várias sugestões. E eu falei assim, ó. Vou botar... Na época tinha um... Um jogador inglês que tinha uma música. Fulano de tal está on fire. E os ingleses fazendo assim. Fulano de tal está on fire. Fulano de tal está on fire. O que a gente acha? Vocês acham de colocar jovens on fire? Esqueci o nome do cara. Eu até sabia a musiquinha do cara. É um jogador inglês. Ele jogava na segunda divisão, acho, da Inglaterra. E passou na televisão essa musiquinha dele. E eu ouvi essa música e falei assim, nossa, legal. Jovens on fire seria legal. Porque eu queria dizer que ele estava em chamas, né. Eu queria dizer que ele estava... Todo jogo ele fazia dois, três gols. Estava on. É. Falei, nossa, é um nome legal. Aí fui... Trouxe para a galera e ninguém gostou. Mas como eu era líder, eu botei mesmo assim. Ele tem esse poderzinho. Entendemos como as coisas são. Jovens on fire, amor. Ou bota jovens on fire metade em inglês, metade em português, amor. Aí o segundo culto foi jovens on fire. Culto jovens on fire. Culto jovens on fire. Aí no terceiro culto também ficou na minha cabeça. Amor, amor, amor. Jovens on fire não tem nada a ver. Ou bota jovens em chamas, né. Ou bota o nome todo em inglês. Ou separa e deixa só culto jovem ou deixa só on fire. Que você não bota só on fire. Ah, mas amor, mas aí... E ficou só on fire. Foi ali. Que a Tama falou assim. Isso não tá certo gramaticamente. Isso não tá certo. Vou aproveitar o gancho que você citou a Tama. E eu queria que você respondesse qual a importância da sua esposa no seu chamado, na sua liderança. Então, a minha esposa, ela é uma líder muito melhor que eu. Ela é uma pregadora melhor que eu. Prega muito melhor que eu. Todo mundo diz. Todo mundo que vê, compara o negócio assim. Outro dia, na Arca, alguém chegou e falou assim. Rapaz, bem que você falou mesmo. Que a sua mulher pega muito melhor que eu sei. Filemón, Filemón. Nunca mais vai esquecer isso, Filemón. Ó, vou aproveitar então pra entregar aqui. O Fábio Massina me falou isso um dia. Falou assim. Mano, o Silvinho não é benção? Eu falei. Pô, muito benção. Porque você não viu a Tama ainda. É isso aí, ó. É porque o pessoal lá, não tô querendo me defender. Minha mulher pega muito melhor que eu. Só que ela é muito uma penteca que eu, irmão. Ela e o pessoal da Arca. Já tá ali, né? Eles querem o manto. Eles querem rodar. Eles querem girar. E eu sou também pentecostal, mas eu sou mais reservado um pouco, né? Dou meus pulinhos ali, mas a Tama é ela. Nível mais rádio. E a minha esposa, como eu disse aqui no começo, na minha conversão, ela teve papel importante na minha conversão. Ela teve papel importante de eu ter entrado no seminário. Se ela não entrasse, eu não teria entrado. Se ela não fosse pra mim no nosso seminário, ela ia em Moriaé. Agora a gente tá no último ano que a gente tá fazendo em Cachoeiro. Mas por quatro anos nós fomos pra Moriaé. Dois sábados por mês. Então, se provavelmente, se ela não tivesse entrado comigo, eu teria desanimado. Principalmente naquela época que a gente ficou sem fazer nada. Eu vou fazer seminário pra quê? Não tô fazendo nada na igreja? Então ela falava assim, amor, vamos. Vamos, eu tenho chamado, Deus tem mais. Eu falava, amor, chamado de quê? A gente não faz uma oração, a gente não dá uma aula. Ninguém chama a gente pra nada. O pessoal da nossa igreja nem gosta muito da gente. Porque o satanás tenta colocar essas coisas na nossa cabeça. E nós fomos pra lá. Ela continuou me incentivando, me apoiando. E quando a gente assumiu o projeto, né? Na verdade, o pastor desafiou a gente a assumir o projeto. Eu fui lá primeiro pra conhecer. Na hora, eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu achei que ele ia oferecer pra gente algo bacana. Algo legal. Achei que ele ia oferecer pra gente liderar a juventude da igreja. Ele oferece o projeto. Aí, amor, ela veio e falou assim, amor, é ali que Deus vai amadurecer a gente. É ali que a gente vai aprender. É ali que Deus vai trabalhar na gente. Se Deus trouxe essa visão pra ele, e ele tá passando pra gente, amor... Totalmente o papel da mulher, sabe? É porque é algo que vem de Deus. E é algo que a gente vem de Deus. A gente obedece, a gente aceita. Se é pra cuidar de criança, se é pra cuidar dos adolescentes aqui do projeto, vamos cuidar. E ali, a gente começou no projeto, e já citei aqui também, como foi determinante em tudo que a gente tá vivendo hoje. E no Ministério Jovem, então, a minha esposa sempre, além de pregar melhor que eu e ser melhor líder que eu, ela sempre foi mais espontânea e se deu muito bem com todo mundo da igreja, principalmente com os jovens adolescentes. Nós, uma época, antes da gente ficar um tempo parado, nós éramos líderes de uma célula de adolescentes. E esses adolescentes cresceram. O Eduardo tá aqui na sala do lado. Era um adolescente da nossa igreja que cresceu e virou jovem. Então, quando a gente volta pra liderar essa juventude, eram os nossos adolescentes que cresceram, né? E a Tama sempre se deu muito bem com todo mundo. Então, o fato dela estar presente, mas também liderar junto comigo, facilita tudo. Então, se não fosse Itamar Torres, eu sei que eu tô sentado aqui respondendo as perguntas, mas não é o Silvio Soares, é o Silvio Soares e a Tama Torres. Tudo tem ela, tudo. Todo lugar que eu vou, ela tenta ao máximo estar juntos. Todo lugar que ela vai, eu também tento ao máximo estar presente. E se hoje eu tô de pé na presença de Deus, é porque a Tama Torres entrou na minha vida. Se hoje em dia eu tenho um ministério, é porque ela orou, investiu, me apoiou, me motivou e continua comigo. Ela entra nas minhas ideias loucas, mesmo quando ela acha que não vai dar certo. Ela fala, acho que não vai dar certo. Eu falo, amor, calma que foi, calma que dessa vez foi Deus que falou. Tem coisa que a gente ouve a mulher e fala assim, amor, não faz sentido. Aí tem coisa que eu falo assim, mas Deus falou comigo. E ela fala assim, Deus falou, falou. Então vamos. E ela me apoia em tudo. Ela me apoia em tudo. Ela é minha inspiração, é minha esposa. E também, ela tá aqui do lado, mas eu vou falar pra câmera também, te amo, tá amor? Se não assiste isso. Mano, hoje eu pastoreio a igreja toda de um modo geral e não só a juventude específica. Mas meu ministério nasce pastoreando juventude, né? E quando a gente pastoreia juventude, a gente se envolve. A gente dá liberdade, a gente se aproxima. Eu queria saber como é que você faz pra estabelecer um limite entre a liberdade e a autoridade sobre a vida da juventude. Porque alguns, se você não der uma freadinha, eles começam a confundir a liberdade que a gente dá de viver próximo mesmo, né? De estar colado. Muitos vão pra minha casa, dormem na minha casa, pegam o controle da minha televisão e acham que é dono da casa, né? Como é que a gente... Tá jogando dentro do Breno. Não, por incrível que pareça, o Breno não teve nem oportunidade de ir na minha casa ainda. Ainda não, ele só passou comigo pela casa da minha sogra, mas futuramente ele vai na minha casa. Glória a Deus. Então assim, como é que você consegue estabelecer esse limite pra que o seu ovelha, seu jovem liderado lá, não confunda a liberdade que você dá pra extrapolar a autoridade que você tem sobre a vida dele? Então, eu tenho muita dificuldade nesse ponto. Muita dificuldade mesmo. Eu sou um cara, como eu disse, muito amigo, muito animado, muito amistoso. E Deus tem começado a trabalhar isso em mim, né? A mostrar que tem momentos em que eu vou ser o Silvio, o líder, amigão, que eu tô junto pra tudo. E tem momentos que eu vou ter que chegar e falar assim, olha, aqui você excedeu o limite. É hora de parar. Até mesmo chamar atenção, até mesmo trazer uma instrução de que tá tudo errado, para, volta onde você caiu, volta pra Jesus. O que você tá fazendo não tá certo. Eu ainda tenho muita dificuldade de fazer o papel mesmo de pastor, de líder, físico mesmo, na questão de colocar limites, na questão de chamar atenção, na questão de trazer uma instrução. Então, muitas vezes, né? Eu, a maioria do meu tempo como líder, eu fui o líder, o gente boa, o amigão, vamos que vamos, o motivador, né? E agora, Deus tem trazido mesmo essa necessidade, eu tenho essa necessidade de amadurecer nessa forma, né? A forma de colocar limites, a forma de chamar atenção de vez em quando, de trazer uma instrução, de falar não, de dizer para, de dizer segura as ondas. Então, eu tenho muita dificuldade nisso. Quando é alguma coisa pessoal, né? A questão de casa, a questão de saída, né? A questão de conversas, né? Como líder de jovens, você também era pastor de jovens, eu já pastor de igreja, a gente tenta vigiar em muita coisa, por exemplo. Eu não gosto de conversar pelo WhatsApp, nem com ovelha do sexo feminino. Não gosto. Então, esse é um item de limite que a gente tenta colocar. Toda mulher que me procura, estou precisando conversar com você, desabafar. Eu falo, o WhatsApp da minha esposa, da pastora Tama, da líder Tama, é esse aqui. Ela vai ter o maior prazer do mundo em te atender. Até mesmo na igreja, até mesmo em visitas. Posso conversar com você, desabafar sempre com minha esposa junto. Posso trocar uma ideia com você rapidinho aqui? Amor, chega aqui, vem até aqui. O moço está querendo contar alguma coisa para a gente. Então, são estratégias que Deus tem dado para a gente, para a gente colocar limites, né? De forma sensível também, de forma que não traga nenhum tipo de afronta, de ofensa para a pessoa. A pessoa achar que a gente não quer atender, que a gente não quer conversar. Mas que a gente coloque limites, né? Mas a minha principal dificuldade mesmo é fazer o papel mesmo do líder, que a gente tem que fazer durão de vez em quando. De falar assim, que viagem é essa, irmão? Vamos se converter? A exortação. É, exortação. Essa é a palavra. Falar assim, vamos converter? Vamos baixar um cadinho a bola? Vamos segurar as ondas? Vamos voltar para Jesus? Isso aqui está tudo errado. Então, eu tenho essa muita dificuldade. Deus tem me cobrado isso. Meu pastor tem me cobrado isso. Você é muito bonzíssimo. Você tem que falar não de vez em quando. Você tem dificuldade em falar não. Eu falo, é verdade, pastor. E minha mulher também tem me cobrado isso. Amor, a gente precisa aprender a falar não. Ela tem uma palavra que ela fez, o poder de dizer não. E eu tenho certeza. Na pregação, ela fala vários momentos sobre mim. Então, eu pego isso para mim. Eu preciso aprender a amadurecer, a crescer nesse ponto. É, eu tive muita dificuldade também para aprender. Hoje, eu acho que eu consigo dizer não. É, eu acho que tem facilidade. Consigo, grande. Mas sabe qual que é a minha dificuldade? A dificuldade é que, às vezes, o não, a exortação, a pessoa fica chateada. Eu tenho dificuldade de lidar com a chateação da pessoa. Não é nem de dizer não. É de pensar assim, pô, essa pessoa vai continuar me amando depois que eu dizer não. Ontem, eu estava fazendo um gabinete com o Caio. Com o Caio, e o Caio é um dos nossos líderes de jovens. E eu estava falando isso para ele. Exatamente isso. E ele dizendo, por um grande tempo da minha vida agora, que eu estou liderando, eu não consigo dizer não por medo das pessoas ficarem mal. Será que ela vai voltar na igreja? Ela vai embora da igreja. E se ela chegar em casa e falar com a mãe dela? A mãe dela ia me cobrar. Porque antigamente acontecia isso. Eu falava uma coisa, ela não concordava, chegava em casa, falava com a mãe. A mãe não concordava e ia perguntar. Mas por que você falou isso? E aí você tem que explicar, você tem que... Então, e eu preciso melhorar nisso. Essa questão de me preocupar com a reação daquilo que a pessoa vai falar. É porque quando a gente identifica algo na vida de alguém, e a gente vai tratar ou exortar, o intuito é o crescimento da pessoa, é a cura. Então, o que eu falei com o Caio ontem, às vezes nós vamos acobertar a pessoa pelo medo do que ela vai pensar, ou como ela vai reagir, mas na verdade só vai agravar aquilo na vida dela. Nós não vamos estar tratando, né? Então, eu encontrei alguma dificuldade também no início do ministério, mas graças a Deus o Senhor me tratou e hoje eu consigo exortar. Infelizmente, algumas pessoas ficam chateadas, algumas pessoas viram as costas pra nós, algumas pessoas agem com a ingratidão, esquecem de tudo que a gente já fez por elas, né? Mas eu acredito que eu preciso seguir aquilo que o Senhor tem pedido de cada um de nós. É isso que eu tenho pedido pra Deus fazer em mim, Deus me mostrar aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer passar, e passar pra pessoa, independente da reação dela, se ela vai gostar ou não, se ela vai ficar chateada ou não, se ela vai falar com os pais ou não. A nossa missão, né, como líderes, tem que ser passar a verdade, passar a instrução vinda do céu, passar... Mostrar pra pessoa, eu tento agora mostrar pra ela, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, exercer esse tipo de exortação, eu tento mostrar pra ela, olha, você tá errando aqui por causa disso, 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 disso. Eu tô te dizendo não por causa disso, 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 disso. Você poderia fazer dessa, dessa, dessa forma. Tenta melhorar nisso, 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 até nisso eu penso. Poderia dizer só não, olha, você vai ter que segurar um pouquinho, você precisa melhorar, mas eu tento de todas as formas que essa pessoa não fique chateada com o que a gente tá falando. Facilitar a compreensão, né? Por que o Silvinho é chorão? Rapaz, boa pergunta, cara. Isso aí não é algo de agora, não. No tempo que você estava desviado, secou um pouquinho, secaram um pouquinho as suas lágrimas? Não, eu ia falar isso agora. Então, eu tô conhecido como Jeremias, né? O próprio Petro chorão agora. É algo que já vem de mim há muito tempo. Eu sou muito durão pra muita coisa, muita coisa, pra muita coisa. Mas quando fala de família, quando fala de aquilo que Deus faz, me emociona muito. Eu sou durão pra... A maioria das coisas eu sou durão, irmão. Acho graça de tudo. Agora, quando envolve família, envolve aquilo que Deus tá fazendo através de mim, me emociona muito. Por quê? Eu tive muitos problemas familiares. Geralmente, eu era o problema. Eu era o problema, geralmente. Minha mãe sempre foi muito bacana. Não era crente. Mas sempre foi sensacional. Meu pai se separou da minha mãe e eu tinha oito anos. Então, morava no Zumbi, mas a gente se via muito pouco. E meu irmão se desviou, foi pras drogas, vendeu drogas. Mora aqui em Manatais, inclusive. E a gente não se dava muito bem, vamos dizer assim, crescemos juntos, mas não se dava muito bem. Minha irmã tinha uma deficiência, então, muita gente zombava dela por causa dessa deficiência. Aquilo me incomodava muito. Então, nesse contexto familiar que a gente vivia, minha mãe se casou com o meu padrasto, nem sempre a gente se deu muito bem. Então, eu era um rapaz problema, muito problemático. Por mais que eu fosse criado na igreja, eu tinha muitos problemas. Eu não era curado de forma alguma. Eu era um jovem muito problemático, cheio de transtornos, cheio de dificuldades e problemas psicológicos. E esses problemas familiares, esse histórico familiar que eu tenho, você pode ver, é sempre... Eu vou chorar quando eu falo da minha família. Sempre. Falou da família, irmão, aí é a hora que eu choro. Ou falar daquilo que Jesus está fazendo em mim. E esse histórico familiar, hoje em dia, todas as vezes que eu vou falar, começa a falar sobre família. É eu citar minha mãe, meu filho... Os gatilhos ali para... Tama, meu irmão. Aí você vê, aí começa a agradecer. Ou quando eu falo daquilo que Deus está fazendo através da gente. A gente vive falando que a gente é meio toreto, né? Nada é mais importante que a família. E a gente tem tentado implantar essa visão também lá dentro da nossa juventude, de ser uma galera família mesmo. Importante demais. É... Tanto que a maioria dos meninos me chamam de pai, paizão. É meu paizão, meu paizão. E muitos deles nem tem idade para ser pai. E... Mas a gente... Essa visão familiar me emociona. E... Mas não vem de agora. Essa visão daquilo que Deus faz ou pode fazer em mim vem... Quando eu estava desviado, por exemplo. Quando eu dançava funk. É... Tinha vários dias que a gente ia... Não ia falar ministrar, mas ia dançar, se apresentar, né? É... É... Ou cantar, ou cantar pagode. Domingo. Sete horas, oito horas da noite. Os crentes passando para a igreja. Passava alguém de vir. Chegava e estava alguém limbar do braço, irmão. Aí os filhos santos vêm. Os filhos santos é top, irmão. Os filhos santos vêm e falam assim... Ah, Silvio. O que você está fazendo aqui, meu filho? Acabou para mim a noite. Acabou. Cantava, mas... Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Dançar, mas não era a mesma coisa. Tantas vezes, gente. Juro para vocês. Centenas de vezes. Centenas, não sei. Dezenas de vezes. Eu ia para o camarim chorar sete horas da noite. Porque o Espírito Santo falava assim... Sua tia Maria está lá ajoelhada, dando para você agora. No meio de um pagode. No meio de uma festa de funk. Eu preparado com a roupa de dançar. O Espírito Santo falava no seu coração. Falava assim... Olha o relógio. Eu olhava o relógio sete horas da noite, oito horas. Sua tia Maria está lá agora ajoelhada, orando por você. Eu falava assim... Gente, espera só um pouquinho que eu tenho que ir no banheiro. E o banheiro, mas chorava, mas chorava. Então, hoje em dia, o que mais me emociona... Você pode ver, irmão. Todas as vezes que eu for chorar... É para falar sobre Jesus ou sobre minha família. Eu começo a falar... Jesus, então, gatilho, irmão. Falar sobre Jesus, aquilo que Jesus está fazendo em mim, e Jesus está fazendo através de mim, é algo que me emociona muito, porque não faz muito sentido, né? E a minha família. Por isso. Então, eu sou o chorão. Agora, as outras coisas... As outras coisas é resenha. Além de ganhar tênis e basquete, o que que deixa o Silvinho feliz? Rapaz, você me conhece mesmo, hein? Rapaz, o que que eu ganho que eu fico feliz? Eu gosto de camisa de basquete. Percebe-se, né? Vai ver aqui. Tênis e basquete, você já falou. Mas assim, o que... Além de presente, se receber, o que que te deixa feliz? Chegar em casa e ter estrogonofe feito pela tampa? Rapaz, minha mulher cozinha muito bem, pastor. Então, isso já é meio que cotidiana. Ela cozinha muito bem. Eu não sei. Eu gosto... Pois é, você nunca... Com a casa, sai resenha. Eu gosto de estar com a minha galera, irmão. O que me deixa muito feliz é resenha com a galera. Eu gosto muito de resenha. Onde tem a galera, se me chamar, eu tô brotando. Eu gosto muito. Eu gosto de casa cheia. Ultimamente, devido à pandemia, a gente não tava conseguindo muito. E o nosso tempo, nossa agenda. Ultimamente, todo santo dia, a gente tá na igreja praticamente. A gente tem algum compromisso. Mas eu gosto muito. O que me faz feliz é estar com a galera, estar resenhando, estar em família. E o que que deixa o Silvinho bravo? Bravo? É. Nossa, isso é muito lindo. Tem duas coisas que me deixam bravo. A fome? Duas coisas. Não, fome nem tanto. Não, fome também deixa a pessoa brava. Mas tem, na verdade, três coisas. Eu fico muito bravo quando eu tô cansado. Quando eu tô dormindo, alguém me acorda. Eu acordo muito bravo. Eu não tô... Assim, meu horário de sono é muito cronometrado. Se eu falar, vou dormir meia hora agora pra tirar um sono aqui, daqui a meia hora eu tô levantando. Mesmo que o meu corpo é muito cansado. Agora, se nem 15 minutos alguém vem e me acorda, eu fico muito bravo. A ponto de... Não tem retiro? Quando você vai no retiro, tem alguém que faz aquela bagunça. A gente conversa, a gente quer passar pasta. Eu era a pessoa que arrumava barraco. Justamente por isso. E, então, eu fico muito bravo quando me acordam. Eu fico muito bravo no trânsito. Eu sou muito bravo. Eu tenho pedido pra Deus me curar isso. Muito bravo. Preciso também. E, principalmente, se tem que ser um motoqueiro com aquelas motos... Com aqueles negócios... Cadron, na sua cabeça. E, mas... Aquilo que mais me deixa bravo. É o meu maior gatilho. O meu estopim. Pra eu ter que correr do local, meu irmão. Pra mim não virar super saiadinho no nível 5, tá ligado? Fazer um júdice, né? É usar a minha posição na igreja contra mim. É tipo um cliente virar pra mim e falar assim... Meu plano subiu. Meu plano subiu o valor. Baixa meu plano. Fala assim, olha, infelizmente não tem como. Só tem que adquirir um outro plano. Ou a senhora tem que se dirigir até uma loja. Ou a senhora tem que ligar na central. Sou vendedor da Viva, né? E ele falar assim... Nossa, esse menino não é o menino lá do On Fire? Não é o menino que prega? Agora você quer me negar? Que pastor... A pessoa começou com esse tipo de discurso. A pessoa relacionou qualquer coisa com a posição que o exército espiritual... De líder, de pastor, de pregador. A pessoa em qualquer resenha, né? Até mesmo numa discursão familiar. De vez em quando todo mundo tem. Você tem discussão. De vez em quando... Todo mundo tem uma briguinha de vez em quando, tá gente? Não, não sou um santo assim. De vez em quando até uma discursãozinha. Graças a Deus a gente não discute tanto não como nós somos crentes. Mas... De vez em quando a gente tá meio estressado. Agora o estupim é fácil. Quando ela fala... Ela desafaela, ela fala assim... Oi, pastor Silvio, tá estressado? Estressado? Isso é o papel do líder? Hoje em dia ela não faz não. Mas antigamente ela fazia. Mas isso... Isso gira... Parece que começa o relógio aqui. Uma contagem regressiva pra explodir. Então quando alguém usa a posição que a gente exerce. O fato de ser pregador. O fato de ser líder. O fato de estar no altar. Pra outros fins, né? Que líder é você? Que bastão é você? Que não sei o que que é você? Então isso me tira do cérebro. Na hora eu tenho que ir embora. Falar, amigão. Se for um cliente eu falo assim, amigo. Não vou te atender mais. Eu vou te passar pra uma outra pessoa atender. Porque aqui eu sou atendente. Aqui eu não tenho nada a ver com a pessoa. Então eu vou te passar pra uma outra pessoa. Só foi deselegante. Só foi mal educado. E eu fico muito irritado quando falo esse tipo de coisa. Então é até mesmo com o meu filho. Meu filho também. De vez em quando a gente precisa. Se ainda não tem filho. Mas vai ter muito em breve. Em nome de Jesus. Não vamos ter mais aí. Também. Ciência diz também que eu não posso não. Mas em nome de Jesus. Eu vou pegar o meu no colo daquele filho. Já tem até o nome. É isso. John Torres Soares já. Repara. Que isso, hein? E amanhã não gosta não. Vai chamar oi. É nome de casa Stark, rapaz. Só que quem assiste Game of Thrones vai entender. Então é... Até na hora de chamar a atenção do meu filho. Se ele citar a posição que eu exerço. E hoje em dia, com 16 anos. De vez em quando, os desaforados, né? Dessa idade aí. Da idade que eles ficam meio desaforados. Igual de falar. Aí é a hora que eu me iro. Então esse é o principal motivo. A pessoa me citar. Alguma coisa que eu fiz. Que eu falei. Ou alguma coisa que eu estou fazendo no momento. Para destruir ou desconstruir a posição que eu exerço no Ministério. Massa. Silvinha, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E veio uma pergunta fantástica. Para você responder. É do arroba Dan Oliveira Oficial. Ixi, sei quem é. Ele disse assim, ó. Eu saí da presença. E não estou conseguindo pedir ajuda. O que eu devo fazer? Então. Ele... Dan é um amigão. Gosto muito dele. Ele me contou a história dele essa semana. Essa semana ou semana passada. As dificuldades que ele tem enfrentado. E eu já estou orando por ele. Já aconselhei ele algumas coisas. Ele é um menino muito talentoso. Muito talentoso. Muito animado. Muito engajado na obra. Se decepcionou com algumas coisas que aconteceram. Não vem ao caso citar, né? Foi uma confidência que ele fez. Se decepcionou. Muito com a igreja. Ele já vinha de uma outra igreja. Chegou em Cachoeiro. Chegou numa igreja. Se decepcionou. Teve alguns problemas. E o que eu falei com ele é... É... Só de você vir até aqui. Conversar comigo. Só de você mandar essa mensagem. Já é um pedido de ajuda. Ninguém manda uma mensagem. Ninguém procura alguém para contar uma história. Se não for um pedido de ajuda. E eu falei com ele. Eu sei que você mora no Vilagem. Nossa igreja é no Caissara. Eu sei que eu moro no BNL. Mas eu me comprometo. A te acompanhar. Se preciso eu vou lá no Vilagem. Buscar ele. Todo culto. Se precisar. Ele tem carro. Mas se precisar eu vou lá. Eu entendo que o carro que Deus me deu. É para servir. É óbvio. Meu carro só vive lotado. Se inscreve de vez em quando nos vive aí. É só 10, 12 cabeças. Nunca cabe 5. Ai gente. Mas isso é crime. Gente. Me perdoa. De vez em quando. A gente coloca. É só para ir até ali. Dar um caraninho para a galera ali. E ele é um menino muito bom. Eu já estou orando por ele. Já me coloquei à disposição. E tenho certeza que ele vai superar isso. Ele é um menino com um ministério muito bacana. E se ele não quiser ir lá para a igreja. Também já indiquei lá no Vilagem. Tem o pessoal lá da Batista do Vilagem. Pessoal do Religare. Religare Rap. Pessoal lá do Somos 1. Douglas. Vitão. E vão acompanhar ele com certeza. Pessoal sensacional. Você vai sair dessa. Em nome de Jesus. Já pediu ajuda. E pediu para a pessoa certa. Coloca o nóis meu garoto. Tem aqui também. Arroba edu.barbieri. Está aí hoje miserável. Você conhece? Por nada. Está aí só pergunta. Só pergunta. Meu líder. Estou liberado para namorar? Então. Essa demora aí já diz tudo. Meu amigo. Já diz tudo. Eu tenho falado muito isso com ele. Inclusive os pais dele falaram a mesma coisa. Os pais dele me falaram a mesma coisa. A mãe dele. O pai dele. Ele é um dos meninos que mais está crescendo. Tanto que ele está aqui na sala do lado com a gente. Está crescendo em Jesus. E ele é um menino que está pronto para fazer qualquer coisa. Inclusive namorar. Mas eu acho que é o momento mais dele curtir mesmo Jesus. De ele suprir todas as suas carências, as suas necessidades em Jesus. Se essa pessoa aparecer para completar isso, perfeito. Mas se não aparecer, ele já vai estar sustentado totalmente em Jesus. Eu falo com os jovens da nossa igreja e é isso. Até mesmo nas perguntas. Que hora que é a hora de namorar? É a hora que você não precisa da namorada. Você já encontrou o amor da sua vida. Jesus já é o amor da sua vida. Essa pessoa vai vir apenas como cereja do bolo. Vai vir apenas para completar um amor que você já tem em Jesus. Tem uma fase de Marcos Lucado que é. Entre tanto em Jesus e permite que ele habite em você de tal forma. Entregue o seu coração completamente para Jesus de tal forma. Que quando uma outra pessoa quiser o teu coração. Não vai ter que pedir para você. Vai ter que pedir para ele. Então essa é a hora em que um jovem está pronto para namorar. É a hora em que ele entregou o seu coração tanto para Jesus. Ele está tanto em Jesus que um namorado não é tão importante. O próprio Jesus vai dar um jeito de apresentar. Entendeu? É isso. Acho que é isso. Edu. Vai para cima, garoto. É isso. Já que é a boca. Eu quero te agradecer, meu irmão. Eu que agradeço. Que resenha boa. Prazer de ter você aqui. Você queria ver se eu chorei, chorei. Entendeu? É demais. Obrigado por nos honrar com a sua presença. Foi top. Sua esposa, sua equipe aí com você. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou à disposição. Estamos à disposição, né, Brando? Para servir vocês. É um prazer estar com vocês. E assim, muito obrigado. Agradeço, gente. Deus abençoe vocês. Espero ter trazido um pouco de alegria. Espero que vocês tenham gostado das histórias aí. Perdão pelo choro. Normal, se não chorasse, não é nóis, né, irmão? Se não chorasse, não é nóis. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo convite, pastor. Obrigado, Brando. E bora que bora. Deus abençoe. Tamo junto. É isso, Brando. Eu quero também agradecer, né, você é um cara que... Você é bravo, né? Conhecia agora também, não tem muito tempo, né? Apresentado aí pelo Caio, pelo pastor. O cara que tem me constrangido com a sua forma de ser, né? Eu demorei até para trocar uma ideia com você, né? Mas com o tempo eu vi que, cara, eu preciso conversar com esse cara. Tem coisa aí para me absorver, né? E aqui é o que eu estou fazendo, é absorvendo. E você tem um ministério lindo, um fire fantástico. E isso que você falou é testificado no que a gente vê durante os cultos. Essa entrega, esse fire mesmo. E a gente se inspira em muitas coisas que vocês fazem. Quando vocês falam assim, a gente se inspira muito. Nossa, a gente então, muitas coisas a gente traz de proveito. E eu quero te agradecer mais uma vez aqui. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. E antes de passar a bola para o pastor, eu quero aqui fazer duas menções honrosas aqui aos nossos colaboradores. Os nossos colaboradores, que é a padaria New Reg, é o melhor do café da manhã, do restaurante. Já comeu lá? Vamos ter que passar lá já, claro. Quem aqui de Marataís, a maioria já comeu lá. Inclusive, tem até aqui algumas golosemes aqui. Está aprovado? Está aprovado? Ah, de lá? De lá? É, de lá. Vou até comer mais uma aqui. Obrigado para o Daninho e o Reg. E eu também quero citar aqui a Casa da Costura, onde tem o melhor do armarinho, tem o melhor do artesanato para você. Vale ressaltar que tem uma loja em Cachoeiro e uma loja aqui em Marataís. E é isso. Então, galera, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar. Sei que você foi muito abençoado por este papo aqui. E tem muito mais para vir aí. Até a próxima. Deus abençoe. Vamos junto, galera. Tchau, galera.